Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Olens, e dessa vez aqui galera, trazendo para vocês mais um vídeo, uma aventura no espaço, junto com o Playboy Games Fala galera, aqui quem fala o Playboy Games, e posso avisar uma coisa para eles? Eles já devem saber que você não participou do último episódio, mas agora ele voltou e bora para o vídeo Aí galera, eu não participei porque o meu celular estava bugando tudo Eita, peraí, fiz um errinho aqui galera, confundi quase Muito bem, bora, vamos ver André, pera, pera, pera Vou ficar aqui para ver quanto vai demorar O que é André? O que estava acontecendo aqui? Fuzinho de quilkers? E você, provavelmente a mesma coisa Eles estão à minha procura, eu fuzi e escondi a sábia que está nesse corredor E fui procurar a sábia, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Vou ter que parar, vou ter que parar de fugir dele, descobri na verdade Eu descobri que o Wesley, e só de coração está aqui, pelo que eu ouvi, eles estão falando de dominar Tudo para o Capitão André Então ferrou Por que, novato? Não tem ninguém que nos conheça Que não está fugindo de quilkers, a não ser sua mãe Mas é arriscado em meu irmão, porque não gosta dele, sabe? É ele que não gosta de mim Ele é lelé da cuca Alerta, dupla, é positiva Novato, escutou? Deixa o alerta? Sim E a quem esse alerta se refere? Está pensando a mesma coisa que eu, Capitão Ferrou demais, mas aí já viu a segurança desta nave Não direito, uma câmera em cada corredor da sala 24 horas de plantão, exatamente Vamos embora Para onde? Sala de comando Sala de comando Desligaremos as câmeras e assim daremos o sentido de sair tranquilamente Perfeito, vamos para a sala de comando Labirito Labirito mais fácil do mundo Ah, então vai ser rápido Vou no primeiro É óbvio, é só seguir a glowstone Já chegou? Não Não, não tem que nos separar Não Deixa aí 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 Abre aí pra mim É que a galera assim Depois pronto Câmera se ligada E alerta esquecidas Boa, Capitão Vou pilotar a nave até Na terra Enquanto isso Vá buscar a Estelle E traga ela para cá Pera aí Playboy Games Estou a caminho, Capitão Sai em busca de Estelle Com precaução Pega isso Acabei de repetear o meu Tá, eu fico com a Estelle Eu fico com a Estelle Pode ficar Já estou com a minha Sério? É É que tu Bota aí nos comentários Para mim Por favor Ele pegou isso No último que eu já fui Não fala Deixa eu ver nos comentários Você bota aí Volta a armadura Já foi Aí galera Também bota nos comentários Essa aqui é mais forte Na armadura É um dos dois Daquela dupla Positiva Que apaga essa mensagem Dos computadores Pode apagar Das nossas Cabeça Missão Use Vamos fugir Já pegou a minha espada Pode pegar Usar de pedra Você que sabe Vamos fugir Ah tu não vai pegar nada Não Ah tu não é minha Olha só Deixa eu ler Olá o Manu Os Hobbes Espera Espera Não pega nada aí Por favor Olá o Manu Os Hobbes Para Eu estou vendo Por que não se entrega Por que não quer ver Em estéreo Não é mesmo Se você não for buscá-la Digamos que ela morre O que fazer com ela Ela sumiu Mas no lugar De onde ela estava Suzinha Para uma placa de madeira Para uma luta Suzinha Se tiver a espada A diamante Pega de ouro Se tiver um jogador Não abre Se tiver um jogador Um defende um outro Passagem E abre a porta Se ferrou Agora a calça E a bota É minha Tu pode pegar Vou pegar a metade Das calças Ó Vou pegar Não 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 é tua Já peguei Já Já Mas a gente vai ter que marcar A espalha Porque a gente morrer A gente vai ter que botar Tudo aquilo Então a gente já volta E bora galera Pera aí Aciaçava e abra a porta E fecha E como é que aciaçava Aciaçava aí Aciaçava aí Aciaçava aí Aciaçava aí Aciaçava aí Não, não, não Tem que acessar Tá Então abre Bora galera Vai começar Deixa seu like no vídeo Que vamos passar Cadê você? Vou abrir um de cada vez Não, não Deixa eu Vai Sai um de cada vez Pera Bota minha maçã E aí a gente entra Entra Você tá doida Eu tô com uma picareta Despeçado Ó Agora não vai dar Vai Beleza Você vai na frente Que eu tô com Ó Uma picareta Pera Descomei E galera Deixa o like no vídeo Bora Vai Só foi De novo Ó O clube facilitou as coisas Pô, fui o pessoal lá, a primeira vez Eita, mas assim Ah, um botão Pega aí Pera aí Vou levar aqui uma cama, pega uma cama aí, leva Nossa Cadê o botão? Tá aqui, pera aí Certo Pera aí, pera aí Pera aí, tem que fazer aqui Foi mal, por favor, não me bate Não me bate, por favor Você, eu, você não me bate Eu vou ficar com o... Não, desça, desça, não Não, bota aqui Bota aí, bota aqui o botão O botão Eu já tô indo Desce isso pra lá Eu já tô indo Porque tu quer pegar tudo Eu sei querer, é sério Você querer Certo, eu não sabia Então deixa pra lá Passou, passou Bora Bota aí o botão Ai, armadilha Ai, foi mal Olha aqui Olha aqui Esta armadilha Ai Toma na minha frente Agora foi sua 1, 2, 3 E Também, vamos ver Que armadilha foi essa? Ah Mába do criatório Aventura espacial 6 em breve Desculpa Estreia, hein Pô, se esse foi o 5 Eu nem sabia saída para o espaço, em breve pô galera, esse foi um mapa bem maneirinho feito por, pera aí, deixa eu ver quem foi feito foi feito pelo Araci e galera, esse mapa foi bem maneirinho espero que tenham gostado dessa minissérie se vocês forem gostar, like nos vídeos e se inscrevam no canal do Felipe By Games vai estar na descrição, tamo junto, valeu e fui tchau 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 galera, like no vídeo pera aí